Salve meus amigos e minhas amigas aqui desse canal, esse aqui é um pequeno comunicado sobre a programação especial de Natal aqui no canal e sobre meus vídeos de aventuras e conteúdos diversos, vou estar finalizando os vídeos de aventuras, vou estar em janeiro, agora tem o especial de final de ano, especial de Natal, essa semana agora vai ter o especial com mensagens aqui no canal, agradeço a presença de todos aqui que estão sempre acompanhando aqui e vocês vão acompanhando ao longo da semana aqui o especial de Natal com mensagens e agradecimentos aqui no canal e sobre meus conteúdos que eu acabei de questionar agora no vídeo, vou estar retomando a partir de janeiro aqui, com mais conteúdos novos, mais lugares que eu vou conhecer, vou estar fazendo esse registro aqui no canal, mostrando aqui para o meu público, então esse aqui foi um pequeno comunicado, vai ser um vídeo curtinho aqui e vai passar também a decoração aqui na Natalina, aqui na praça da minha cidade, aqui de Chapada então tem um vídeo aqui que eu tirei o áudio em função de música de direitos autorais, mas vai aparecer aí o vídeo sem áudio, então a partir da semana que vem, essa semana que começa o especial de Natal e sobre meus vídeos de aventuras, eu vou estar retomando a partir de janeiro e desejo e agradeço a presença de todos aqui no canal, um grande abraço a todos e vocês vão acompanhar então aqui ao longo da semana a programação de Natal com mensagens e um forte abraço a todos e um forte abraço a todos e com todos com Deus Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto